Eu tava ocupado, eu tava ocupado, somou o fim da hora porque eu tava ocupado Que seja, cheguei do serviço agora, que seja Como é que eu sabia que você tinha mandado mensagem pra mim? Só adivinha agora Ah, pera aí cara, pera aí Se eu não tivesse em casa, se eu tivesse de plano tão hoje Vem nesse girar? Vai ué, por que você não veio com ele? Por que você não veio com ele? Vem com quem você quiser O importante não é chegar em casa? Então pronto Teu consentimento? É isso Engraçado A vida é sua cara Ué Se você quer vir de carona com um rapaz, com um cara Que sempre foi afim de você Você vinha Vai, faz o que você quiser Porra Vem então Vem de carona com ele Vem até de helicóptero se você quiser Ah É isso mesmo Engraçado do caramba Eu tô falando que você não trabalha Eu tô falando que você não faz suas coisas Eu falei isso? Eu falei isso? Eu falei isso? Ah tá Não pensei que eu tinha dito isso Eu sou despercebido assim na minha cabeça Tá Já é cara, já é, já é Você tá certo Perca de tempo discutir com você agora Uma hora dessa ainda Já perdi o jogo Já perdi tudo que eu tinha que perder Não perdi? Você ainda não tá em casa? Então pronto Não posso esquecer Agora Eu tenho que ter uma mente Inesquecível Tenho que ter uma mente inesquecível Você falou comigo o bagulho ontem e ontem Eu tenho que lembrar Tá outra Pelo amor de Deus Tá, tá, tá Aí não pode esperar um pouquinho Não pode esperar um pouquinho você E daí, filha Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Valeu, cara Valeu Não, não, não Você tá certo Você tá certo Claro, né Você nunca tá errada Errado tô eu Tá, tá certo Beleza então Beleza Beleza Isso aí Pode tomar Pôso tom Vai lá que tem pressa Não O que, cara? O que que foi? O que foi? Eu tô com fone Eu não tô te ouvindo Fala Tá Não, não precisa não Não precisa Isso aqui é pra marmita Pra manhã Vou levar Não Porque eu não tô com fome Fiz pra marmita mesmo Pra manhã Vou levar amanhã pro trabalho Não tô com fome Já falei Se tivesse com fome Eu comia Tá de boa Assim que eu tiver Com sono Eu deito Na cama Ou então Dorma aqui mesmo Qual o problema? Cansei de dormir Aqui na sala Já no sofá E pelo contrário O sofá daqui É bem confortável Pra caralho Inclusive Tô de boa Tô de boa Depois Uhum Ó Ó Depois Depois Tô terminando Deveu Na vasca Aqui E aí Quando você Diz Se livrar Você quer Se livrar Se livrar Ou se livrar Ele tem um emprego E eu quero que não tenha Olha aqui Cuidado com o que fala Você cometeu erro Quer falar sobre isso primeiro ou o que? Cara, não é você não É o meu professor substituto Não é você não Eu tô te bom Eu só quero dormir Só não Eu só quero te cansar Só isso Não Eu tô pedindo ligando Aqui mesmo Só só Tá de boa Só tô dormindo O que o problema tem nisso? Não Não tô falando mais Tá bom Tá bom Só eu que tenho que esquecer Sô culpado de tudo Não é? Tá suave Ah tá Entendi Não Tá certo Você tá certo Não vou debater com você Uma hora dessa não Certinha Tempo que eu queria discutir com você Uma hora dessa Entendeu? Um bagulho sem lógica Ah, mas é isso aí mesmo Você tá falando a verdade Não é pra tudo isso, né? Então tá Então deita e dorme Por que você tá se preocupando então? Engraçada Não tô bolado com isso não Não tô bolado com isso não Claro que não O negócio é o jeito que você tá falando Tudo você quer colocar A culpa em cima dos outros Aí eu esqueço um pouquinho De te buscar Tava assistindo aqui o jogo Eu esqueci de buscar você Aí já transforma Uma bola de neve Aí quer ficar vindo ainda Com o joguinho emocional Pra cima de mim Querendo fazer chantagem Pra cima de mim Ah, se eu soubesse Eu vinha com Com o Felipe Eu venho com ele, pô Tô te impedindo nada não Entendeu? Eu acho isso feio pra caramba Da sua parte Só acho mesmo Isso que me irritei É exatamente isso Aí brincando, né? Brincando Brincando na hora da discussão Assim aí que a gente vê Quando as pessoas falam a verdade Entendeu? Não sei Não sei não Não sei não Vai eu falar um bagulho desse? Vai eu falar um bagulho desse? Que eu queria vir Ou vou pegar carona Com alguma amiga Que tipo Tinha interesse Se o senhor já teve interesse Por mim Lá no trabalho Como é que você se transforma comigo? Aí você mete uma dessa Ah, é brincadeira Ah, eu tô brincando Paixão Brincando cacete Brincando Agora é drama, né? É drama isso, né? É drama Eu sei que ele continua Te mandando Mandando mensagem Não, ele fica ainda Querendo te dar carona Para, bê Pelo amor de Deus Duvido que não Duvido que não Aquele dia eu fui lá Buscar você lá Ele ficou me olhando Com uma cara estranha Uma cara esquisita Eu falei isso E eu disse isso Em algum momento Saiu da minha boca Isso em algum momento Ah, entendi Não, achei que tinha saído Da minha boca Isso que eu falei Ah, é Não, você tá chatinha É uma coisa Agora você vem Com um bagulho desse aí Ah, vou vir de carona Com ele é outro Isso que eu me irritei Não me irritei De você não reclamar De você reclamar Em si De eu ter Te atrasado Para te buscar, não Eu realmente pedi Desculpa Eu errei mesmo Eu tava vendo O jogo esqueci Agora vem Que esse joguinho Para cima de mim Não rola não Sabe que não rola Para cima de mim Essa parada Pode vir a hora Que você quiser Quer vir com ele Vem com ele Vem com ele Vem de jato Vem até de balão chinês Japonês Se você quiser Balão caixote Vem do que você quiser De caça De jato Entendeu? Vem de barco Vem do que você quiser Metrô Só não fica falando Essas coisas Perto de mim Não Brincando caramba Sai Brincando porra nenhuma Brincando Pera Sai Sai Tão que será Boladão mesmo Boladão Eu falar Que vou vir de carona Com minha ex Com a garota Que eu já fiquei Tá bom Eu sei disso Eu sei Eu sei Boladão mesmo Fiz até minha comida ali Pra nem pedir pra tu fazer nada A marmita Eu mesmo fiz Eu quero dormir aqui Quero dormir aqui na sala Porque sim Tá gostoso O sofá aqui é bom Então dorme Tá bom Deixa eu dormir Agora Tô com sono Uhum Não sei Eu também vim cansado Do serviço Lá no serviço Foi mó estresse Teve três palestras Seguidas A gente não conseguiu Produzir os negócios Direito na fábrica Entendeu Veio tudo em cima Da hora Pra gente fazer A importação E nem por isso Eu fico descontando O bagulho Em cima de você Eu chego E desconto Tudo em cima de tu Ah não Quase falta me matar Porque eu esqueci Atrasei meia hora De te buscar Ah o que seja Esqueci Eu não te pedi desculpa não Que eu errei Eu esqueci Então pronto Então já deveria Ter encerrado o assunto Você vem arrastando Esse assunto Desde lá Da Da Do teu trabalho Até aqui Bom Esquece o assunto Vamos dormir Tô cansado Sério Esse meu dia Não foi bom não No trabalho Desculpa Tá Tá bom Desculpa Eu também Também te amo Eu sou dramático Eu sou dramático E eu